Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência OND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. E a última sexta-feira do ano, a última Conexão ND do ano, recebe a Manezinha, modelo internacional, cantora, pintora, compositora e linda Ana Schurman. Coisa boa ter você hoje aqui. Nossa, eu que te agradeço por estar aqui contigo e te agradeço novamente por me convidar para esse programa. Ela diz novamente, gente, porque ela esteve com a gente no nosso SC Noir. E foi uma entrevista tão gostosa, foi tão bacana, que a gente surgiu a ideia de trazê-la aqui nesse nosso Conexão ND, dessa noite de sexta-feira, última sexta-feira do ano, porque a história dela encanta. Ela canta e encanta. Muito bom. E a tua história de música começou pela tua história da moda. Vamos começar com a moda. Sim, sim, sim. Manezinha nasceu aqui, mas já não mora aqui há muitos anos. Nossa, muitos anos. Eu acho que desde os 13 anos de idade foi quando eu comecei a trabalhar. Eu gosto sempre de falar isso para as pessoas porque me trouxe muita bagagem, muito conhecimento. Então, com os 13 anos eu já comecei a trabalhar. Fui para São Paulo, depois fui para Nova York e fiquei muitos anos em Nova York. Fiquei pelo mundo. Eu ia para o Japão, fazia temporadas no Japão. Paris, Londres. Então, eram tantas culturas, tantas línguas, tantas pessoas diferentes. E aquilo foi me cativando, porque a moda te ensina muito comportamento, ela te ensina a criar a tua identidade. Mas chegou num ponto que eu precisava de uma coisa a mais. E foi aí em Nova York que eu falei assim, não, eu acho que já vem assim, meu avô, eu sempre falo do meu avô, ele tem tanto conhecimento, ele sempre me passava, Ana, por favor, seja modelo, mas tenha algo para passar para as pessoas, tenha um conhecimento. Então, eu nunca deixei de estudar e em Nova York eu decidi que eu ia colocar todas as letras e todo aquele sentimento para fora. Então, foi quando eu comecei lá, eu escrevia, até escrevi no porão, no porão não, no sótão da minha casa, quando eu tinha, sei lá, acho que lá pelos 15, assim, quando eu vinha de férias, sabe, eu escrevia, só que foi em Nova York que eu olhei assim para aquela ilha e falei assim, tá, eu posso, né, por que não, eu não posso expressar o que eu estou sentindo. E foi aí que começou. Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas, Márcia, que eu virei letrista primeiro, antes de virar cantora, né, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito sutil para mim. Então, o que aconteceu? Fui lá, escrevi, comecei a comprar livros para estruturar as letras, livros para entender como é que tu escreves uma música. Tudo sozinha? Tudo sozinha. Eu sempre gostei de ser autodidata por causa do meu avô. Eu sempre aprendi que o meu avô, ele é Ph.D. em Letras e Filosofia. Gente, o avô da Ana é José Cury, é escritor catarinense, né, da Academia Catarinense de Letras, né? Ele é o pai da sua mãe, ele é o pai da Marussa. Sim. Que, aliás, está muito feliz. Antes dela continuar essa história linda, eu quero pedir para a produção colocar na tela aqui. Elas foram capas, capa, perdão, elas foram capas da nossa edição impressa do ND no final de semana passado, porque foi o Natal do Reencontro. Aliás, o nosso assunto no Conexão ND da sexta-feira passada foi exatamente esse Natal de Reencontro. Você veio para o Brasil para curtir o Natal com a tua mãe, né? Vamos colocar na tela aí, ó, a capa do ND, a mãe dela feliz da vida, a filha do José Cury, que é um homem tão importante na tua vida, né? Muito importante. Ele é, assim, eu digo que ele é um pai para mim, porque ele que me ensinou tudo o que eu dou graças a Deus de ter recebido. Porque as pessoas, assim, ó, eu acredito, eu sempre falo para todo mundo, toda pessoa na nossa vida tem algo para dar, né? Só que se a gente é estimulado, sem pressão, meu avô nunca me pressionou a nada, ele só me mostrava. Ele tocava piano, ele estudava, ele tinha uma bibliotequinha dele, assim, ele estudava muito, escrevia livros, então a gente se inspira naquilo, né? Sim. E eu olhava aquilo e falava, poxa, que pessoa brilhante. E sem querer, a gente acaba se inspirando e indo, indo. E eu falo que eu sou a fã número um dele, porque... E você mora hoje na Itália e a sua irmã é fotógrafa, mora em Dubai. Fotógrafa, sim. A alegria da sua mãe é de ter vocês aqui. Muito. Sua irmã não veio e não voltou de Dubai. Não, não, mas ela está, ela vem, assim, de vez em quando ela vem, mas ela está trabalhando muito em Dubai agora. Então, assim, eu estou muito orgulhosa, nossa, da minha irmã. Outra pessoa, assim, que foi igualzinha a mim, que teve que, sempre batalhou muito na área dela, né? E desde criança tem até fotos nossas, onde eu posava de modelo, assim, e ela me fotografando e fazendo maquiagem. Então, eu sempre falo, meu Deus, Gi, olha bem como a gente tinha que ser o que a gente, o que nós somos, né? Porque desde criança. Pois é, vou vir cá. Cadê a foto, produção? Estou pedindo a foto aqui. Difícil colocar essa foto aqui na tela, dona Joyce? Cadê? Ah, tá ali. Já estava? Eu não vi? Agora está aí, ó. Olha aí, ó. A pessoa que eu mais... Nossa. Olha que lindas. Gente, essa foi a capa da nossa edição do final de semana passado. E aí elas estão juntas porque a família se uniu esse ano, depois de dois anos de pandemia. Você não vinha ao Brasil há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Faziam dois anos que eu não vinha. Tá. Então, vamos lá. Vamos recuperar a história da moda. Você começou, saiu daqui, morou em São Paulo, foi para Nova Iorque, de Nova Iorque. Você viajou o mundo todo. Agora você está em Milão por causa da moda? Sim. Eu fiquei em Milão porque eu tenho uma agência, que eu trabalho muito bem lá. E também tenho agências em Londres e em Paris. Então, para mim, é muito mais fácil locomover até na Suíça. Só que tem Nova Iorque também. Só que eu resolvi ficar por lá porque eu tenho família em Cagliari. Então, é muito mais acolhedor para mim ter alguém no final de semana, sei lá, vou pegar um voo e vou dizer, poxa, eu quero ter minhas raízes de volta. E ali eu tenho com eles. Porque senão eu ia ficar sempre naquele país e se adaptando naquele país e me transformando. E eu gosto de enfatizar isso, que as pessoas precisam ter raízes. A gente precisa resgatar aquilo que a gente cresceu, sabe? Tipo, por exemplo, cheguei aqui em Floripa, bem manezinha, já tirou o sapato, já foi lá para a grama e já falei, mãe, cadê as borboletas? Porque eu gostava, quando era pequena, de investigar as borboletas, né? Então, eu gosto de resgatar aquilo. Ah, fico lá na grama, fico rolando com os cachorros, vou, sabe, para a água, vou para o mar e eu digo, ai, Brasil, sabe? É outra coisa, as pessoas que não moram fora, elas não entendem isso. A gente fica com saudade, a gente resgata coisas muito insignificantes para as pessoas que estão aqui. Mas, por exemplo, até um pão de queijo, uma coxinha com catupiry. Olha, gente, eu como muito bem, tá? Eu tenho uma alimentação muito saudável, mas quando eu venho para o Brasil, nossa, sério. Mas você é magra, assim, por natureza? É teu biotipo ou você se esforça para ficar magra, se cuida? É que como desde criança eu já fui destinada para essa linha, eu sempre tive que cuidar. Esse é o seu natural. Não, mas eu digo assim, sei lá, para as meninas que estão nos assistindo, né? Esse modelo é uma coisa que não é fácil, tá? Principalmente agora a moda está mudando. Graças a Deus, nós temos tudo quanto é tipo de corpo sendo valorizado, belezas sendo valorizadas. Mas, na minha época, existia um padrão e eu tinha sim que cumpria aquele padrão. Então, tiveram, existiram épocas na minha vida que foi um pouco difícil para dizer assim, ai, tem-se que perder culote, tem-se que perder um pouco aqui, um pouco ali. Eu falei, pô, eu já sou magra, eu preciso perder um pouco mais? Mesmo magra te mandava emagrecer mais? Mesmo magra. E assim, alguns mercados são mais flexíveis, outros mercados não. Então, a gente tem que entender isso e é engraçado, porque às vezes uma pessoa diz, meu Deus, mas já é magra? Só que vocês têm que entender que é uma indústria da qual você trabalha com, o seu produto é o seu corpo para aquela moda. Na verdade, a modelo é um cabide, né? Exato. É. Foi exatamente por essa questão que eu sempre deixei muito claro para cada cliente que eu conhecia, olha, veja a minha personalidade, não veja só por fora. Então, muitos me bucavam até por causa disso, eles chegavam lá, ah, eu sei que a Ana vai se portar bem, eu sei que a Ana vai vender a roupa do jeito que eu quero. E isso é muito importante para as pessoas que querem ser modelo, né? E tudo. Existe uma linha de respeito, porque são clientes, são pessoas, são designers que eles têm uma criatividade enorme. Então, assim, por que eu amo a moda? Porque eu trabalho com pessoas que são maravilhosamente criativas. Geniais. Geniais. Então, tu analisa como eles fazem um tecido, tu começa a ver a roupa de outro jeito. Eu toco aqui, eu vejo qual que é o corte, qual que é o tecido, mas da onde vem esse tecido e como é que a gente pode... Aí entra na sustentabilidade, que é agora o que a gente está falando na moda, né? Mas então, aí a gente entende, por exemplo, com o Ian da Max Mara, o Ian Griffiths, antes dele me convidar para fazer a música, eu ficava provando a coleção inteira da Max Mara, lá em Camelândia, que é uma hora de Milão, né? Eu pegava o trem e eu ficava encantada como ele desenhava, porque ele tinha as inspirações... E ele percebeu isso em você? Não, foi muito engraçado, porque, Márcia, olha só. Interessante isso. Ele estava, ele me contratou exatamente para fazer uma coleção inspirada na Blondie. A Blondie, não sei se vocês conhecem, aquela cantora americana. E aí tá, aí ele chegou para mim e falou assim, ah, tu gostas dela? Falei, gosto muito, eu sou cantora. Aí ele até riu, assim, ele deu uns risos e ele falou assim, ah, tu és cantora? Tu tens banda? Eu falei, não, não, eu canto por si só. Mas ele achou, assim, que era uma coisa secundária, que não era uma coisa assim. Aí, tá, aí nós fomos almoçar e eu voltei para trabalhar no outro dia e eu vi que ele ficou pensando. E ele foi investigar para ver quem era. Foi aí que ele começou a escutar as músicas e ele falou... Mas aí você já tinha, Thelme já tinha tocado na BBC de novo? Não. Ainda não? Não, foi muito, eu já conheço ele há muito tempo. Então, aí foi lá e ele falou, nossa, mas tu és boa mesmo. Eu falei, tu achas? Ele falou, gosto. Eu falei, sério? Porque eu estava assim, no começo, eu tinha lançado o Bring You Fire, que era um rock. E eu nunca esperava que um diretor da Max Mara, que era um club kid, ele até coloca que ele é um club kid, que é, como é que eu quero dizer, de disco. Ele adora música e disco e tudo. Falar que ele gosta da minha música, ele é britânico, né? Então, para mim, teve um valor ainda maior. Aí eu voltei para casa pensando, eu falei assim, tá, será que vale a pena? Então, espera aí. Porque eu tenho muita música. Eu falo para as pessoas, eu tenho muita música. As lançadas são 17, mas as que eu tenho em casa já chegou a 450. Letras? De letras e de composições melódicas e clássicas e tudo. Eu sou louca, todo dia eu estou lá compondo. Eu falo isso para as pessoas mesmo e eu não tenho vergonha de esconder quem eu sou. Não tem que ter vergonha. Ainda mais que a gente quer criativa e talentosa e linda, gente. Não, a gente... Continue, é bom, que bom que você tem bastante criatividade. Obrigada. Mas foi muito engraçada essa coisa com o Ian, porque aí o que aconteceu, assim? Depois disso, eu lancei Thelmy. Então, foi logo depois. Eu trabalhei com ele, deu alguns meses, entramos na pandemia, lancei Thelmy. Porque Thelmy, ela já estava pronta há uns três anos. Só que aí foi com o Ricardo Honori, que é um guitarrista muito bom, que é do Giovanotti, que é uma das melhores bandas da Itália, né? Que quis me ajudar, resolveu me ajudar com os acordes, com a produção. E aí saiu. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou mandar para ele, para o Ian. Falei, vou mandar para ele. Mandei para ele. Daqui a pouco, dá alguns minutos, ele assim. Ei, Ana, estou tocando para todos no escritório da Max Mara. Eu estou falando, tu está de sacanagem. Você está de sacanagem. É um manezinho aqui, né? Ele estava tocando Thelmy para todos ali do escritório. Deu uma semana, a BBC me aprovou. Mas não tem nada a ver com o Ian. São fatos separados, assim. E eu falei, Ian, gostasse tanto da música. Olha aqui, aprovou na BBC. Ele falou, não acredito, não acredito. E aí, tá. Fui para Nova Zelândia. E daí, na Nova Zelândia, eu lancei Your Voice. Tá, gente, tudo isso que ela está falando, a gente tem vídeos, a gente tem imagens. Eu vou fazer o seguinte, para o telespectador que já está super curioso. Primeiro, eu vou pedir para a produção colocar as fotos dela como modelo. Porque ela é muito linda e vocês vão vê-la na produção de modelagem. Vamos ver. Com fotos, com desfile. Olha aí, conta para a gente que fotos são essas, que trabalhos são esses. Essa aqui foi recente, esse ano, a Happers Bazaar, Turquia. Nós fotografamos em Dubai e o look é completo Bottega Veneta. Eu amei essa bolsa verde. E nós fotografamos lá pelas seis da manhã, porque é um golden hour, que eles chamam, né? Uma luz muito bonita. Então, era assim, correria, fotografando vários looks. Linda. E foi a foto que eles mais mostraram. Outra foto, produção. Essa foi Vogue Brasil, Henrique Gendre. E a gente fez um especial de noivas. Então, eles queriam colocar umas noivas mais modernas. Então, é um caimento mais diferente de vestido. Eu estou com a Ana aqui, que é uma modelo. Aquele estilo vestido camisola. Ela está do meu lado. Isso. Temos mais uma. Essa é bem interessante também, é desse ano. Ela é uma Vogue Arábia. E o vestido é do Kieli. Ninguém conhece muito aqui no Brasil, mas o Kieli, ele é um estilista em ascensão nos Emirados Árabes, porque os Emirados Árabes, eles querem trazer a moda para lá e estilistas novos. Então, essa é a peça, uma das peças cruciais da coleção dele. E nós fotografamos no ateliê dele. Então, foi bem legal. Vogue Arábia. Todas as fotos são lindas. E essa? Essa é uma das minhas fotos favoritas. Por quê? Porque essa foto nós fizemos no estúdio com um amigo meu. Eu que faço todos os stylings, tanto dos vídeos musicais, às vezes eu falo com os designers, eu peço o que eu quero, mas eu tenho muito bem, assim, claro a minha visão, né? E essa foto, para mim, é importante porque ela retrata a minha identidade musical. Porque isso é muito peculiar, assim. Na moda e na música, a gente sempre quer encontrar quem é. Quem tu és, né? E para mim é isso, é uma pessoa que ela... Por exemplo, eu adoro coisas, peças de couro, assim, ou latex, né? Que brilham. E eu gosto de colocar, assim, como é que... Eu não sei como chamar. Tipo uma encharpe aqui com... Os broches. O broche. E esse broche, em especial, é da Sardenha, onde a minha família mora lá. E eu encontrei numa lojinha bem pequena. E eu falei assim, esse broche aqui vai me ajudar. Eu vou colocar esse broche aqui. Aí comprei uns anéis também, adoro luvas. E o mais crucial para mim é esse aqui com o broche e o chapéu. Porque o chapéu, ele me traz uma outra realidade artística, assim. Parece que quando eu coloco o chapéu, é a Ana Schurman. Vamos tocar? Vamos para um show? Sabe? Aí eu coloco o chapéu. Então, tem vários vídeos que eu toco com chapéu. Nossa, muito bom. Sempre de preto. Algumas coisas pretas, algumas não. Hoje eu estou de branco porque é ano novo. Vocês estão assistindo a gente aí. Mas, eu gosto muito dessa foto porque é quem eu sou. Até na maquiagem. Porque eu sempre faço as minhas maquiagens, né? E eu gosto... Vai desfilar também? Não. Ah, não. Desfilar, daí é assinado. É. Mas, assim, o cat eye, né? O delineador. E o jeito que ele é usado. Eu gosto muito da François Hardy também. Ela me inspira muito. Que é uma francesa. Ela é bem básica, mas tem umas coisas, assim. Não sei, aí adoro falar. Fica em pé para a gente falar do teu look. Posso, Pereirinha, deixar em pé? Gente, meu look. Fala do look que você escolheu. Você falou do Réveillon. Deixa eu ver. Então, esse look que eu escolhi, ele é todo branco, mas é um branco que caracteriza quem eu sou como artista. Porque eu estou sempre de blazer, sempre de terno. Eu amo terno. Como eu vi que a Marcia usa uns ternos maravilhosos. E eu gosto de colocar sempre aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Igual, né? Match, match. O terno. Uma blusa que seja, assim, fechada. E aqui, eu não sei se a produção está conseguindo ver. O broche. Então, eu sempre tenho um broche. Eu só não trouxe chapéu porque eu achei que ia ser... Podia ter trazido, né? Ficar linda. Mas, se não, seria um chapéu aqui. Mas, da próxima vez, porque ela vai voltar, claro, né? Mas, esse é o look. Você está linda. Eu só pensei no chapéu. Mas, aí, acabou que... Eu pensei que era muito para não... Não, mas você está muito linda. E esse é um terno daqui? Da onde que é esse terno? Esse é da Lely. Da Lely Blanc. É, a minha avó que me deu. Mas, é um terno daqui do Brasil, sim. E eu gosto, Márcia, inclusive, de levar as marcas brasileiras para fora. Porque os designers lá, eles ficam pensando... Ai, que lindo. Mas, de onde é? Eu falei, ah, de uma marca brasileira. Aqui, que eu comprei em Florianópolis. Sapato. Levo tudo. Então, eu trago de lá, coisas italianas de lá para cá. E leva coisas daqui para lá. Exatamente. Muito bom. Bom, agora que a gente já contou a tua história na moda, eu vou voltar lá quando você falou de Thelme, quando você falou do vídeo que fez com que você fosse fazer a trilha do desfile da Maxi Mara. Mas, eu vou começar com o Thelme. A gente vai colocar no áudio aí. Eu vou colocar a música para que você cante. Você topa? Ai, vamos cantar! Ai, Léo. Vamos cantar, peraí. Não, não, tem o microfone, aquele microfone sorvetão que a gente chama para o final. Não, canta aqui. Canta nesse aí, nesse microfone que já está posicionado para isso. Thelme, gente, é essa música que ela contou, que fez sucesso, que o responsável pela Maxi Mara adorou e que tocou na BBC de Londres. Produção, por favor. Som na caixa que a gente vai ouvir Thelme. E ela não vai pôr assim, sabe? I never said it would be easy But we have ourselves to believe Tell me, do you like what's going on Tell me, do you like what's going on So, 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 so So, so, so So, so So, so, so Música 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 So, 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 so. Twerywise, let's make this world come back. Twerywise, let's make this world come back. It's where it was. So now what? You say, tell me, do you like what's going on? Tell me, do you like what's going on? You tell me, do you like what's going on? Yeah, what's going on? What's going on? What's going on? Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me. We're back with Conexão ND. Desta noite de sexta-feira, última sexta-feira do ano. Último Conexão ND do ano. Coisa boa, né, gente? Estou recebendo aqui a Manézinha, modelo, cantora, compositora, pintora, Ana Assurma. Que show, hein? Eu nem chamei intervalo. Naturalmente, a gente já foi pro intervalo. Porque você começou a cantar a Thelme. Por isso que a BBC ficou lá babando contigo. Tocou na BBC de Londres, gente. Muito bom, parabéns. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Você vai muito bem. Você tem muito domínio de câmera. Você está há muitos anos nisso. E embora muito jovem, 25 anos, né? Agora eu quero recuperar a história do vídeo que acabou fazendo com que você fosse fazer a trilha sonora do desfile da Maxi Mara. Exato. A gente tem o vídeo aqui. Produção, vamos colocar na tela. Conta a história desse vídeo. Você gravou ele aonde? Então, esse vídeo nós gravamos em Christchurch, que é na Nova Zelândia. Num teatro que ele era... Ele ficou abandonado por muito tempo durante um terremoto. E tinha 1.800 assentos. Então, é um teatro maravilhoso. Tem um teto espetacular, assim. E nós tínhamos três horas para filmar, né? Com a nossa equipe. Foi assim... Eu agradeço até hoje o diretor do teatro por ter proporcionado artistas, assim, de fora. e ter dado essa oportunidade. Até ele coloca, assim, para chamar a atenção do teatro, porque foi um teatro tão lindo. E durante a pandemia, eles tiveram aquelas coisas que pararam os shows e tudo. E foi uma canção, assim, que ela me toca toda vez que eu escuto. Ela, para mim, é uma trilha sonora, assim. Eu quis fazer... Ela é sua? Ela é minha. Sim, tudo. E junto ao Ben Lawson, que foi da Red Bull Studios, que masterizou a música para mim. Mas eu colocava, assim, eu quero um violino aqui. Eu quero a base ali. O que é que fala a letra? Qual é a mensagem dessa música? A mensagem dessa música é para as pessoas trazerem a sua voz. Ela é parecida com Thelme, tá? Para fazer o mundo melhor. Assim, eu falo sobre a minha tristeza. Alguns são feitos para brilhar. Alguns se rasgam a dor e aprendem a prosperar. E tem muito a ver com o que eu passei desde criança também. Porque eu fico pensando, assim, e as pessoas que, neste mundo, precisam de alguma ajuda? Elas acham que elas não tiveram, talvez, tanta oportunidade? Essas pessoas podem conseguir. Tanto é que aqui está retratando a Ana em preto e a Ana em vermelho. E é uma... Na verdade, o vídeo inteiro é sempre a Ana em preto, se olhando, cantando no palco. É o que ela queria ser. Que era o seu sonho. É, que era o meu sonho. Só a opção, gente. Vamos ouvir um pouquinho. Olha que coisa linda. Você está linda também. Olha a Ana em preto e a Ana em vermelho. É, então assim, é bem melódico. É uma coisa bem analisada. As pessoas, quando vão olhar pela primeira vez, não entendem muito. Mas, no final, dá para entender. Deixa eu ver. Só a opção, por favor. Eu já estou cantando aqui. E aí, a partir desse vídeo lindo, você foi parar na Maximara, como já é modelo, já trabalhou várias vezes para eles, mas aí você foi parar como trilha sonora do desfile da última coleção, conta essa parte. Ele se apaixonou por esse vídeo, ele falou para mim assim, tudo está impecável, eu falei, obrigada, de novo, porque eu nunca achei que eu ia ter uma pessoa que me apoia que é tão importante, porque ele é uma pessoa muito importante no mundo da moda na Itália, o Ian, e ele é muito reconhecido para mim, é um ícone, e uma pessoa tão humilde, foi isso que me chocou, porque é muito difícil nós acharmos pessoas humildes assim, que tem um cargo tão alto. E ele foi me dando assim, ele falou, não para nunca, continua a tua identidade, vai fundo, porque é isso quem tu és, ele falou. E esse vídeo está perfeito, e aí ele estava meio tímido assim, ele me mandou assim, não fica tão empolgada, mas quer colaborar num projeto? Aí eu falei, o que que ele, o que que está acontecendo? Daí eu falei, claro que eu quero, é contigo, como não? Aí ele, então tá, então eu vou programar tudo, e aí depois eu te faço saber. Daí passou para a equipe dele, a equipe dele veio falar comigo, então foi aí que nós começamos a trocar e-mails e estudar a música, porque ele é muito de estudo, então ele falou, vai ler esse livro aqui, vai ver esse filme. E a pessoa acerta, né, porque pelo que eu já entendi aqui, e o telespectador que nos acompanha também já entendeu, você adora estudar, você tá sempre se, né, se desafiando, né, se superando. Ele te escolheu, ele acertou. Eu falo muito assim para as pessoas, Márcia, é a curiosidade, desde criança, pode perguntar para minha mãe, para quem quiser, é a curiosidade. Então ele logo viu que eu pegava as coisas rápido, assim, e daí ele falou, queres colaborar também? Eu falei, claro. Daí peguei e mandei três músicas para ele. Ele, meu Deus do céu, peraí, vamos escolher. Aí a gente fez uma readaptação de Sérgio Gasbó, né, que é Lanamur. Que é o Bonjour Tristesse. É, que foi o Bonjour Tristesse, ele foi relacionado nas duas músicas, mas uma foi uma readaptação e a outra nós escrevemos mesmo, as letras, né, o Writer's Block e Words to Rhyme with Love, que foi os dois títulos que ele escolheu, mas foi muito, assim, eu me sinto afortunada por ter trabalhado numa coisa da qual eu preciso escutar as pessoas e entender como elas trabalham também e aquela agilidade dele, ele entende tanto de música, tanto, e as estruturas e o que ele queria colocar e estudar para ser um personagem no canto, não ser a Ana. E não, e ali você está na moda, não como modelo, mas na música. Na música, aham. Vamos colocar na tela e o resultado foi esse, gente. Olha aí, ó. É só o que eu te vou fazer sal, né? Uhum. Maravilhoso, hein? Sempre, né? Máximado. Posso só falar quem gostou da música? Pode, pode. Estava sentadinha ali, a Ana Wintour. Opa! Uhum. Uma das mulheres que é a mulher que mais manda na moda do mundo, né? Uhum. É, uma junto com a Karine Rothfield, eu diria. As duas. É da Vogue, ela. Ela é da Vogue americana. Ela é aquela mulher que todo mundo fica com medo, que naquele filme de... Ela é o Diabo Vestrata. Ela gostou? O que ela falou? Ela falou que é uma das primeiras vezes que ela se levantou e falou, Yeah, I quite like that. Tipo, ela fala assim, mas a gente... Ela até incorporou o estilo que ela fala assim. Não, mas eu até gostei, assim, até que gostei muito. Ela nunca fala. Até ela se surpreendeu. Nossa, surpreendeu todo mundo? Porque quem veio me falar foi o produtor. Ela se surpreendeu a ponto de falar, porque ela não é de falar, né? Não é de falar. Não, ela fala que ela não gosta. Ela é muito expressiva, assim, todas as temporadas. Então, foi uma coisa muito legal a gente ter escutado isso. E tava aí, acho que ela tá de vermelho na sentada. Aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó, gente. A roupa dela é um vermelho estampado. É bem ali. Bem ali no meio. Aí, nossa, quando vieram me falar, eu fiquei assim, ok? De óculos escuros ali ela tava. Vem cá, agora a expectativa são os shows, né? Você tá com agenda já. Sim. Já tem agenda? Sim. Na Europa? Sim. Depois do que aconteceu com a Max Mara, veio uma pessoa muito especial querer colaborar comigo pra fazer todo o line-up e todos os... o que que eu vou ter que fazer, as datas de shows, onde que nós vamos fazer os shows, qual que vai ser... eu não vou falar tudo pra vocês o que a gente tá planejando, porque nós estamos planejando um show que é um pouco diferente do normal. Na Europa ainda. É, mas vai vir pro Brasil, né? Eu quero... Era a minha próxima pergunta, mas já que você já respondeu, eu adorei. Não, com certeza. Eu acho que tem que fazer show no Brasil, mas tem que fazer de um jeito que o brasileiro vai entender quem eu sou. Eu tô... Assim, eu penso muito, 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 mas vai acontecer uma hora e vai acontecer muito bem. Então, eu tô bem assim, ó, passinho na frente de passinho e vai dando tudo certo, sabe? Ah, então vamos começar com a Europa. O que que tá previsto? O que que você já pode contar? O que eu posso contar é que vai ter show na Itália, né? A gente vai fazer em algumas regiões da Itália e a gente vai pra Londres. É o que eu posso contar agora. Nossa! Então, assim, é... Porque o que que acontece, Márcia? Primeiro, essa pessoa, a gente tá negociando com gravadoras, porque se tiver uma gravadora, acontece outras coisas, eu vou ter que produzir álbuns, mas eu já tô produzindo um álbum, é isso que eu posso contar. E nós estamos no estúdio em Trieste, que tem vários músicos, que é dessa pessoa, né? E eu tô me conectando com os músicos, a gente tá ensaiando, porque tem que ser perfeito. Ah, não. Perfeito. A gente não tem... A gente já tá... Alguém aqui tá com dúvida que precisa ser perfeito? Alguém aqui tem dúvida que precisa ser perfeito, que ela vai fazer de show? Meu Deus, é muito perfeccionista. Que bacana, vai ser bacana. É uma característica positiva que eu te trouxe até aqui. E eu acho muito bonito também você ter resolvido cantar em português. Sim. Porque quantos idiomas você fala? Assim, eu gosto de falar pras pessoas que eu entendo alguns idiomas e fluente em cinco. Então, eu falo... Ela é fluente em cinco idiomas, gente. Cinco, mas eu entendo... Tá. Fluente. Tá, tirando o português, francês, italiano, espanhol, inglês. Eu entendo o japonês, o alemão eu tô estudando agora, junto com o chinês e a gramática árabe. Então, são essas as coisas que eu falo pras pessoas. Olha, gente, eu estudo porque eu sou apaixonada por línguas. E muita gente me pergunta, ah, faz curso aí de línguas. Coloca pra gente e fala, gente, eu não sou professora. Eu só tive uma vida da qual eu fui levada a falar várias línguas porque eu quis me adaptar à cultura e também porque eu viajei muito. Então, cada país eu falava, eu não tinha vergonha. Isso é uma coisa muito importante ressaltar. Outra coisa, quanto mais você fala, é bem aquilo, a prática faz a perfeição. Quanto mais línguas você falar... Mais fácil fica. Mais fácil fica. Porque o seu cérebro... Tem palavras que são parecidas, tem origens que são parecidas. E, Márcia, vale ressaltar a memória. A gente precisa praticar a memória. Até pra uma pessoa, assim, não gosto muito de falar de neurociência, mas a partir de uma certa idade, a gente vai começando os neurônios, né? Se degenerando. A gente precisa sempre, assim, vai tocar um piano, vai estudar uma língua nova, vai fazer coisas novas pra você. Aliás, ela aprendeu piano e violão nos últimos dois anos, não foi? Sim. Então, é o que eu falo pras pessoas, assim, eu fui atrás e quanto mais memória você tem, porque é tudo a memória. Imagina se nós não estivéssemos com a memória agora. Então, a gente vai aprendendo e o hipocampus vai, não digo que vai aumentando, mas vai criando aquela capacidade... Exercitando, mas é exercício, né? Exatamente. É exercício. Aumentar ele não pode, tá? Falamos sobre isso, de todas essas línguas, porque eu fiz a pergunta do cantar em português, porque você canta em várias línguas e até então você não tinha feito nenhuma música em português e você fez Sacrário. Sacrário. Temos o clipe de Sacrário, vamos colocar na tela. Agora é só o clipe, tá? Depois é claro, ela vai encerrar cantando aqui pra gente. Deixa eu ver o clipe. Conta um pouquinho da história do Sacrário. A história do Sacrário, como foi a primeira música lançada? Eu gostaria que fosse uma música pro Brasil, sobre a situação atual do Brasil, sem ter que me expressar do jeito que eu... em palavras. Eu posso me expressar através de música. Então o que eu quero passar? União, liberdade, positividade, esperança. É isso que eu quero passar pras pessoas. E assim, por que eu tô sempre assim, relax, né? Relaxado. Porque é isso. A gente precisa um pouco disso, do que a gente enfrentou na pandemia. O que o pessoal passou. Meu Deus, gente. Vamos parar um pouco agora nesse ano novo. Respirar um pouco e falar, não, vai melhorar. E o que essa música tá falando é exatamente isso. E até pra mim ela serviu, sabe? Onde você gravou? Aonde? Conta os bastidores. Os bastidores foi o seguinte. A gente pegou um droner, que ele era amigo de uma pessoa que eu conhecia. Ele até ganhou umas competições de droner. E ele foi pra praia comigo. Isso aonde? Onde é que você gravou? Em Vila Simios, na Sardenha. E aí, eu liguei, eu queria um carro antigo. Liguei pra várias pessoas, achei uma pessoa que tinha um carro antigo. Falei, vou me vestir aqui, vocês vamos um dia pra praia. E já sei a locação, porque eu já tinha, eu buscava as locações, né? Então nós fomos, aí tinha até cachorro fora, assim, nos assistindo, né? Que eu levei uns amigos. E vocês não vão acreditar, esse vídeo foi feito em um take. Um take, tá? Na hora que abriu, ela ligou a câmera, gravou? Eu só tinha um take, porque eu já tava fazendo o Libertar. Pereirinha, você tá ouvindo isso, Pereirinha? Não. Um take? Um take. Porque eu não tinha mais tempo. Ele precisava ir embora. E nós estávamos fazendo outro clipe, que se chamava Libertar, que é em italiano, que vai sair com o carro, mas é outra história. E nós levamos duas horas fazendo aquele clipe. E aí eu falei assim, pô, peraí, tem mais 30 minutos. Deixa eu fazer essa música aqui que eu já tenho, Sacrário. E a gente faz um take. Ele, tá, vai ter que ser rápido. Eu falei, beleza, me coloca ali e eu vou fazer. E foi o que aconteceu. Você vê como, às vezes, na vida da gente, os momentos acontecem e acaba se tornando até melhor do que o... Não que o outro clipe desmereça, mas são... Mas é porque tem muita força de vontade, tem muito foco, tem muita determinação em tudo que você faz. E foi por isso que eu te convidei, Ana. Obrigada. É verdade, eu queria que nesse último Conexão ND do ano, né, essa última sexta-feira do ano, a gente levasse para quem nos acompanha essa mensagem de foco, determinação. Tudo é possível. Quando a gente quer, a gente corre atrás e a gente consegue. Nossa, o tempo, por incrível que pareça, gente, quase 40 minutos, 38 minutos de programa, o nosso tempo está terminando. Eu não vou poder estourar de jeito nenhum. Então, vou combinar o seguinte, eu vou dar o meu tchau aqui, o meu telespectador, vou desejar feliz ano novo. E vamos... Você canta? Cadê? Tá com o microfone? Tá, mas vou cantar. Vai cantar, a gente vai exibir de novo o clipe, você vai cantar, pode ser? Tá, tá. Então, tá bom, tá ligado? Tá ligado, Pereirinha, tá ligado? Mas eu não tô me escutando. Tá ligado, tá ligado, deixa eu ver. Não tô me escutando. Deixa eu ver aqui, ó. Pereirinha, vê se tá ligado isso aqui, tá? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, tá sim, senhora. Olha aqui, ó, gente, beijo no coração de quem nos acompanha sempre. Muito obrigada pela audiência durante todo esse ano, tanto lá no nosso SC Noir, quanto aqui no nosso Conexão ND. Aproveitem o final de semana, passem muito bem esse final de semana, passem muito bem a virada, agradeçam, o mais importante é agradecer. E vamos ser felizes no ano que vem, aquele convite de sempre, 6h30 da manhã, segunda-feira, espero por vocês, beijo no coração e até segunda, ou melhor, até o ano que vem. Ana, por favor, é com você, encerra o nosso encontro. Vamos lá! Gente, coloca a música aí. Vamos lá, som na caixa, gente, com Sacrário. Ana, filme pra vocês. Vamos lá? Tananana, 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 comece a tocar aí, que eu tô gostando da história, aqui não é meu país, mas o meu país tem muita glória. É um verde danado, é um brilho suado, me deixa andar, que eu tô atrasada. Pra te falar, pra te avisar, que tudo vai mudar, que tudo tem sua hora. Pra te falar, pra te avisar, que tudo vai mudar.